Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e começar Depois andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sorte de prazer Eu preciso te dobrar E outra vez te ver sorrir Voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Eu preciso te falar Eu preciso te falar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele E na pele quero ver O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver E ainda é cedo Tudo vai ficar por conta Tudo vai ficar por conta Da emoção Mas se encontra que ainda é cedo Mas se encontra que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração E ainda é cedo O mesmo sol E se encontra que ainda é cedo 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 Mas de conta que ainda é cedo Tudo bem fica por conta da emoção Mas de conta que ainda é cedo Me deixa falar a voz do coração Mas de conta que ainda é cedo Tudo bem fica por conta da emoção Mas de conta que ainda é cedo Me deixa falar a voz do coração Música 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 Música